Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje que eu vim tá gravando. Eu vim tá contando pra vocês a minha experiência, como você trata o seu piercing inflamado, tá? Bom gente, então vamos lá. Eu furei meu nariz em agosto e com a semana que eu furei meu nariz, sem querer eu arranquei o piercing e com isso acabou inflamando meu piercing. Meu piercing acabou... Eu não sei dizer bem se era queloide, tá gente? Eu não sei dizer bem se era queloide, tá gente? Mas ele ficou com uma bolinha no cantinho do nariz do piercing. Enfim, enfim. Eu tentei de todas as formas, gente, mudar, tipo, mudar não, fazer melhorar, só que eu não achava nenhuma forma que pudesse melhorar, até que comprei uma pomada. A pomada funcionou comigo nos primeiros dias, porém ela não funcionou mais, tá? Depois ela funcionou, acabou saindo, depois de um tempo acabou voltando de novo, porque eu não tava cicatrizado ainda e sem querer eu acho que eu bati a mão, eu puxei no banheiro, não sei, e acabou voltando de novo, tá gente? Como não tava cicatrizado, acabou machucando de novo. Enfim, tá gente? Aí eu peguei, eu falei, eu tava quase tirando meu piercing, porque teve pessoas que falaram pra mim que tem que tirar o piercing pra ele poder cicatrizar. Eu fui numa farmácia, eu queria alguma coisa também, eu ia comprar. Gente, eu tava passando de tudo, vocês podem imaginar. Tava vendo na internet as coisas? E eu ia passar de tudo no meu piercing, que vocês podem imaginar, pra poder melhorar essa inflamação. Aí eu fui na farmácia, eu ia comprar os Catricúria, eu perguntei pra mulher se adiantaria alguma coisa, ela disse que não. E a única pomada que eles dariam, né, que eu daria, saía a inflamação, era uma tal de quelocate, quelocote, alguma coisa assim, gente. Só que essa pomada, ela era muito cara e ela precisava de receita. E o cara da farmácia também falou, ah, eu vou sugerir você a tirar o piercing pra poder tratar isso aí, depois você pega e fura de novo. Custa até mais barato também, porque a pomada, ela custava R$190,00, alguma coisa. E o que me ajudou realmente foi isso, foi o antisséptico. Isso eu soubesse, eu tinha feito desde o começo, tá? Então, pra você cuidar do seu piercing inflamado, gente, é só você comprar o antisséptico pra vocês, que ele ajuda muito. Você coloca no cotonete, vai passar em volta, vai limpando. O meu demorou em cerca de umas duas semanas, eu fiquei fazendo todo dia, gente. Todo dia, umas três vezes por dia eu fazia isso, sabe? Tipo, virou meio que uma rotina. Mesmo depois, quando já tinha sumido, eu tava passando até acabar o produto mesmo. Até acabar o produto e super adiantou, gente, sério. Meu, eu procurei de tudo, tudo, tudo que vocês podem imaginar, gente. Tudo e eu não achava. Eu tava fazendo salmoro, salmoro eu não tava adiantando. Eu tava passando soro, soro eu não tava adiantando. Eu fiz de tudo, gente, tudo que vocês podem imaginar. E não tava adiantando, não adiantou. Eu até pensei em colocar a minâncora, porém eu só não coloquei porque minha mãe não achou aqui em casa. Mas tudo que vocês podem imaginar, eu tava pensando em colocar aqui pra poder sair. E eu acabei colocando o spray antisséptico e super adiantou, gente, tá? Eu tava espirrando ele no nariz, porém quando eu tava fazendo isso não tava dando muito certo. O que deu mais certo mesmo foi eu espirrar ele no cotonete e eu limpar. Então, eu tinha um aquelóide por dentro do nariz também. Até essa aquelóide que eu tinha por dentro do nariz. Eu não sei se aquelóide é inflamação, não sei dizer. Mas até isso que eu tinha dentro do nariz também sumiu. Não tá mais inflamado, ele não dói mais. E tipo, eu já... No banho, ontem, 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 sem querer ele saiu. Aí eu coloquei de novo e tipo... Eu puxo, eu tô louca pra trocar, gente, sério. Ó, eu puxo ele tudo quase pra fora, enfim. Aí depois eu só coloco de novo pra dentro. Então, desinflamou, gente. Graças a Deus. E eu pensei que eu ia ter que tirar meu pírceo, porém não precisei tirar. Acabei conseguindo cuidar dele assim mesmo. É... Você tem que ter muita paciência, você tem que ter cuidado. E no banho também eu sempre lavei com sabonete, enfim. E passei isso aí que eu falei pra vocês. O antisséptico eu passava três vezes por dia, mais ou menos. Passava de manhã, depois do banho de tardezinha, assim. E depois eu passava antes de dormir. E... Até mesmo, meu, toda vez que eu lembrava, quatro, cinco vezes por dia eu passava, gente. E foi ajudando. Ele foi acabando secando e foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Até que chegou um dia que sumiu, gente. Não apareceu mais, então maravilhoso, maravilhoso mesmo. E foi esse o vídeo, tá? Essa é a minha dica pra vocês, gente. Eu não achei um vídeo no YouTube que pudesse me ajudar falando sobre alguma coisa. Eu vi um monte de vídeo no YouTube. Um falaram pra tirar o piercing, outros falaram pra fazer salmoura, outros falaram pra comprar pomada. Tinha uma pomada também que falaram pra comprar. Essa pomada, ela precisava de receita e eu não ia conseguir essa pomada sem receita. Porque eu não conheço nenhum farmacêutico que poderia me vender a pomada sem receita. Então eu consegui sumir sozinha, assim, gente. Sério. Nossa, foi maravilhoso, gente. Maravilhoso. E agora meu piercing tá aqui, ó. Bonitinho no meu nariz. Tá maravilhoso. E eu sou apaixonada pelo meu piercing. Tô louca pra colocar argolinha. Porém, eu preciso comprar argolinha preta. E com essa quarentena, com tudo fechado, eu não consigo comprar nada, gente. Então eu vou esperar abrir. Vou comprar uma preta. Eu quero comprar uma preta. Uma argolinha preta. Meu, tem marimbola aqui. Enfim, gente. Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like de vocês aqui embaixo. Essa foi minha dica pra vocês aí. Porque eu, particularmente, não achei nenhum vídeo no YouTube que pudesse me ajudar. Eu comprei o antisséptico porque a pessoa tinha falado pra mim que quando ela furou o nariz, a pessoa que ela furou falou pra ela comprar o antisséptico. E ela acabou comprando. E ela me indicou pra comprar o antisséptico. Marimbola, tô voltando de novo. E essa pessoa me indicou. Olha eu com o negócio na mão pra tacar no vídeo. E ela me indicou o antisséptico. Ela me indicou o antisséptico pra eu poder comprar. E eu acabei comprando e acabei passando. Mas fora isso, gente. Sério. Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aqui embaixo. Não esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não foram inscritos, tá, gente? É isso. Um mega beijo. E até o próximo vídeo. Um vídeo. Tchau.